O meu nome é Cleiton Pereira, eu tenho 8 anos e hoje eu vou gravar um filme sobre a minha vida. As pessoas vão poder conferir tudo, making of, gravação, e eu espero que elas deem um gostei nesse vídeo. Porque um gostei vale mais que mil palavras, um gostei é bem mais que poesia, é só um gostei. Senão 1, tomada 1, gravando! Vai, como é que é seu nome? Você já sabe meu nome, eu sou sua irmã. Sem exceções, qual é seu nome? Meu nome é Rodolfo. Mentirosa, nem é nada! Senão 1, tomada 2, gravando! Oh não, quem poderá me defender? Eu, Super Cleiton! Senão 1, tomada 3, vai! Oh não, quem poderá me defender? Faz direito! Direito! Senão eu vou te tirar do meu filme! As pessoas, elas não respeitam a minha autoridade de diretor do filme, e isso me irrita! Me irrita! Eu só tô participando desse filme por causa do dinheiro mesmo. Senão 1, tomada 4, faz direito! Não tem sentido eu fazer papel pra sua irmã, se eu já sou a sua irmã. Você segue o roteiro? Piranha! Era a única cópia! Quem que você vai fazer? Ah, eu vou ser o pai. Tá, você passou. Passei? Sim! Já? É que eu não tenho muita opção. Sabia que ia passar! Desgraçado! É, passei! Passei! Acho que esse filme vai ser uma porcaria, né? Tudo que o meu filho faz é uma porcaria. Nascer foi uma porcaria, escola uma porcaria, uma vez fez um bolo pra mim. Até que ficou bom, mas depois vomitei e foi uma porcaria. Quem que você vai ser? Eu vou ser o assaltante, morô? Mas não tem assaltante. E a mané não tem assaltante? Como é que eu roubei esses 50 pilas de tia? Vamos lá, todo mundo pegando o roteiro. Quem que tá escrito? Tá escrito o Cleiton é bonito. Isso mesmo! Ainda bem que você me lê. E eu sou bonito sim. Não é só porque tá escrito. Não, podia que escrevi. Tô com fome. Alguém tem pudim? Pudim? É, pudim? Cena 1, tomada 1, gravando! Oi, família. Cheguei. Ah, vamos lá. Não, 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 corta! Corta! Mas por quê? Porque eu sou o diretor. E se eu digo corta, é porque corta! Se o Cleiton acha que ele manda, eu vou fazer do meu jeito. Cine 1, tomada 3, gravando! Oi, família. Cheguei. Ah, oi, papai. Corta! Ué, por quê? Porque eu já falei. Eu sou o diretor. E se eu disser que corta, é corta! Oi, família. Cheguei. Corta! Por quê? Porque você tá falando errado. Você tá falando, ai, papai. E é pra falar, ai, papai. Entendeu a diferença? Quer saber? Não posso comer nessa sua série. A minha é uma série, é um filme. E eu não preciso de você. A melhor decisão vai ter saído daquele filme, idiota. Eu não preciso de gente idiota e enxerida se metendo no meu filme. Esse é o meu filme. Não é desse cara ali, nem daquele ali. É o meu filme. Eu preciso dela. Eu preciso dela. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Preciso de ti. Hã? Eu disse que preciso de ti. Fala um pouquinho mais alto. Eu preciso de ti. Eu não quero mais fazer esse filme. Ninguém me escuta. Ninguém me obedece. Cena 27 de morte no corredor da minha casa com a luz acesa. Take one. Vai. Ó, essa faca aqui é pra fingir que vai me matar, tá? Sério? Sim. Calma. O que é isso? O que? Você ia me acertar com a faca. Não era pra fazer isso. É pra fingir um filme. Eu vou saber disso. No corredor da minha casa com a luz acesa. Gravando. Ah! O que é isso? Você fingiu. Você me escapou. Ah! Tá sangrando. Chama o pai. Ah! Chama! Ah! Tá doido. Ah! Ah! Na minha época era normal levar a facada do pai, dos irmãos. Fui esfaqueado dez vezes pelo meu irmão. Tenho até a marca até hoje. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá vendo aqui? Vocês sabem o que é levar uma facada de cozinha na barriga? Eu me senti um pão. Um pão que a pessoa passa margarina em fila. Eu tô adorando gravar esse filme. Imagina se foi aqui ó, Clayton, todos os dias. Imagina. Já pensou? Ai, para de fingir. Para de fingir que morreu. Bicho, eu morri em paz. Então, gente, esse foi o trágico acidente do Clayton. Foi noite. Então, gente, essa foi a morte do Clayton. Deixa o like aqui pra ajudar ele. Sim. Fazer um velório honesto, não é mesmo, Clayton? Sim. E se inscreva no meu canal também, que eu tenho caralho. O canal dele é muito ruim. Ah, para mim tudo faz esse filme, morô? Roubei cinquenta pila.